Sabe que hoje eu estou realizando um sonho de criança, né? Sonhei muito, 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 muito tempo com esse momento. E acho que eu tinha muitas possibilidades, mas nenhuma maior do que a realização de um sonho. E hoje eu estou aqui realizando um sonho. Bem-vindos ao canal Clube da Fé. Meu nome é Marcos Romero e tenho o prazer de participar de tudo que é pró ao nosso clube amado. Se não for pedir muito inscreva-se no canal e se gostar comente e curtam os vídeos para o canal continuar a crescer. Prometo respeitar a todos, pois também espero respeito. Janela vira protagonista para acordo entre Daniel Alves e São Paulo. Embora haja confiança para se chegar a um acordo e as negociações entre São Paulo e Daniel Alves ficam mais tensas a cada dia. No entanto houve boa vontade e diálogo diário entre as duas partes. Mas um fator importante emergiu e fez aumentar a tensão no diálogo. A janela de transferência para o futebol brasileiro. O São Paulo e Daniel Alves devem chegar a um acordo antes do dia 24. Assinar um acordo de rescisão e chegar a um acordo com o novo clube. O jogador de 38 anos disputou apenas seis jogos com a camisa tricolor. Fato que não impede de ser transferido para outra equipe do Brasileirão. Esta temporada ainda é um dos objetivos importantes do veterano. Aparecer na lista de Tite voltar a vestir amarelinha na Copa do Mundo de 2022. Porém, é preciso continuar a manter um bom desempenho para fazer parte da equipe que já está perto do local. O São Paulo crê em um acordo de rescisão amigável nos próximos dias. Embora esteja ciente do aumento da pressão com o passar do tempo. O clube não trabalha com o prazo. Mas quer evitar que as conversas se arrastem por conta do já grande desgaste com o jogador. Fontes ouvidas dizem que a evolução e diálogo para a rescisão deve sair em tempo hábil para Daniel, caso queira, mudar de clube no Brasil. As conversas para um acordo ocorriam antes mesmo do ápice da crise entre o lateral e o São Paulo, no fim da semana passada. Nesta questão financeira, as partes ainda se encontram em divergência. Há alguns conceitos ainda em discussão e que travam as conversas. A primeira condição exigida pelo clube está no parcelamento da dívida e um corte mínimo de 36 parcelas mensais é adotado como exemplo. Porém, essa divisão vai depender do acordo financeiro a ser fechado e como mostrou o blog do Menon Noor. O São Paulo não quer mais arcar com o contrato até dezembro de 2022 assim que sair a rescisão, enquanto o lateral deseja sustentar o pagamento até o fim. O custo da rescisão também é debatido. Afinal, com o fim do compromisso, o São Paulo vai precisar arcar com pagamentos firmados por lei como FGTS e férias remuneradas, já que Daniel Alves e os outros atletas são registrados em carteira. O São Paulo reconhece a dívida com Daniel Alves, inclusive publicamente. O valor ultrapassa os 18 milhões de reais por itens no contrato como direitos econômicos, comissões, bônus e premiações. Fui chato para caramba, mas que acabou conseguindo ajudar para que eu estivesse aqui. Eu falei para você que eu falei para você que eu queria sair para você. Parabéns aí. A CIDADE NO BRASIL Música